Boa tarde, meu seguidor abençoado por Deus. Aí meu povo, tô em hora de almoço agora, graças a Deus. É 2h01, vou voltar 2h17. E é isso aí, meu seguidor abençoado por Deus. Compartilha o meu vídeo, comenta aí. E aquele que assiste também pode dar o dedo igual o Tiringa. Dando o dedo assim, ó. Pra compartilhar meu vídeo também, beleza? Gente, o Kawai manda direto o convite pra mim. Pra mim, se ajuntar uma família. Só que eu mandi o convite pra uma pessoa aí, pra uma família. A família pegou, não aceitou. Aí você acha que eu vou estar perdendo meu tempo. De estar mandando o convite pra uma família. E a família não aceitando. Eu não, prefiro ficar assim mesmo. Beleza, pessoal? É nóis, é nóis. Quinta-feira abençoada. Que Deus abençoe todos vocês. E vem fazer uma visita aqui na loja aqui, ó. A lã de madeira. Tá precisando de comprar a... É nóis. Que Deus abençoe todos vocês.